Vamos aos números da Covid. Hoje, meu diretor, coloca aí os números da Covid. Nós temos 56 novos casos, 3 mortes confirmadas e a taxa de ocupação dos leitos de UTI em 26%. No Sertão, olha só, 48% de ocupação dos leitos de UTI, então é preciso ficar atento ainda, nós temos que nos cuidar.